E nós já estamos de volta, viu gente? Viu como passou rapidinho, rapidinho? Pois é, manhã da piedade agora, conversando sobre moda e sustentabilidade. Hoje conosco está a criadora do seu pechincha, designer de moda, Raíssa Leão. Nós começamos a conversar no último bloco sobre a importância de reciclar de moda sustentável. Então, vamos continuar esse bate-papo e demonstrar um pouco do que a Raíssa faz. Raíssa, você trouxe aqui para a gente duas peças. Conte melhor para os nossos telespectadores. Você garimpou e acabou ficando para você. Isso, são peças que eu comprei quando eu tinha um acervo. Então, assim, é uma peça antiga que tem qualidade, tecido. E aí você lava, passa, cuida dela e ela é uma peça nova, né? Dura bastante porque o tecido é antigo, a linha é antiga. E o que você precisou de fazer para mudar essa peça, quando você comprou ela? Você fez alguma mudança? Eu faço uma limpeza com um material especial, né? Que os brechós usam, que é para tirar essa coisa mesmo do ácaro que fica de muitos anos. E aí, se umas três lavadas, ela já está ótima. E colocou um bóton aqui também, né? Coloquei um bóton, é. Eu acho que o processo de compra, assim, as dicas que eu dou, é, por exemplo, tem três etapas, né? A primeira etapa é você procurar comprar melhor. Então, comprar produtores locais, verificar uma etiqueta quando você vai comprar uma roupa, se ela é trabalho de escravo, se ela é feita na China, se ela não é. Valorizar o nosso aqui, né? Valorizar o produtor local, porque tem muita marca aqui em Belo Horizonte de Moda fazendo trabalho muito bom. Segundo momento é você, então, comprar uma roupa. Você, como que você vai cuidar dessa roupa, né? Você vai lavar com sabão de coco, você vai lavar menos. Eu dou uma dica também para as pessoas, é. Todo dia a gente vai chegando com as roupas de casa do trabalho e põe ele na cadeira. E aí, chega fim de semana, põe tudo para o lavar roupa. Joga tudo na máquina, né? Joga tudo na máquina. Tudo junto. Pega essas peças, pendura no varal, aplica um sprayzinho de amaciante com álcool e água. E pronto, deixa ela tomar um ar e ela está pronta para voltar para o guarda-roupa. Você não precisa lavar sempre a peça, né? Ou seja, vai desgastar muito menos a peça e ela vai durar muito mais, né? Com certeza, com certeza. E aí, tem a ver também com a economia, dessa coisa de consumo. Da energia. É, da energia e às vezes as pessoas querem comprar, essa indústria do consumo, né? Isso contribui para isso também, né, Rafa? Total, total. Quando a gente dá mais valor às coisas que a gente tem, né? Então, assim, ah, porque ela foi baratinha, eu não vou cuidar dela tão... Foi uma peça importante, né? A peça faz parte da gente, a roupa representa muita coisa. Bom, temos outra peça aqui. Essa aqui também você garimpou para você, né? Essa eu também garimpei para mim, assim, Era uma roupa que eu uso para andar de bicicleta e tal. Bem confortável, fresquinha. Ela estava com os furos aqui embaixo, aqui já até soltou. E eu preguei a aplicação de tecido para tampar os furos. Então, assim, as peças estão com defeito? Manda arrumar, vai na costureira, pede alguém, alguma amiga que trabalha com costura para fazer uma customização. Bom, e no evento lá mesmo já tem uma costureira, quando o dia do evento, né? Que ajuda vocês a fazerem isso. É, aí a gente está colocando agora essas ações integrativas dentro do evento, para fazer uma coisa só e contar uma história mesmo. Bom, e você trouxe outras peças aqui, mostra para a gente, né? Aí eu trouxe a etiqueta, né? Que a gente coloca nas peças. Então, a etiqueta sempre vem o preço, vem as redes sociais e tal. E assim, coisas boas. Você usa para customizar? É, eu usei para customizar. Então, retalho de tecido. Dá para customizar o quê? Uma calça jeans, um sai? Uma calça jeans, um vestido, qualquer roupa. Você pode fazer aplicação de faixas nas peças, sabe? Eu acho que a ideia é reinventar mesmo. E no caso ali, você trouxe também umas faixas. Isso aqui, compor, compor o look. Botões, então, tira botões de uma peça, guarda para outra peça. Quem sabe você não vai usar isso depois. Troca a cor dos botões. Troca as cores dos botões. Faz toda a diferença, né? É, eu acho que a ideia é experimentar e brincar, assim, com a moda. A moda é muito diversa e às vezes a gente fica limitado. Agora, a gente falou de muita sustentabilidade. Qual que é a principal importância desse reaproveitamento de peças por essa questão sustentável, Raíssa? Então, a gente está vivendo um momento conturbado, assim. Então, a gente já está atento para a comida natural. A gente já está atento para a política, para o transporte, né? Mais consciente, mais ético. Então, a moda é a segunda coisa que a gente faz só do dia de manhã. A gente toma café e escolhe a roupa. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, assim, falar, eu não ligo para a moda. Claro que liga. Você não pega qualquer peça do seu guarda-roupa. Então, é ficar mais atento ao trabalho escravo, às peças que são de poliéster, sabe? Tudo isso polui bastante. E é uma indústria gigante por trás, né? É a segunda que mais gera emprego, é a segunda que mais tem agrotóxicos. Então, as pessoas têm que ficarem atentas a tudo isso também para mudar o nosso Brasil. O que você acha que ainda precisa fazer para mudar essa consciência das pessoas que, como você mesmo disse, às vezes passam ali nas lojas de moda, né? Que a gente fala roupa que, às vezes, não vai durar nenhuma estação, né? E acabam comprando muito. Essas lojas são as que mais vendem, né? Total, total. Eu acho que a gente está atento, assim, perceber um pouco mais essas nuances. Por exemplo, uma peça que custa R$ 29,90 no shopping mais luxuoso de Belo Horizonte, você vai ver na etiqueta, é claro que ela foi feita na China, é claro que ela foi feita na Tailândia. Quanto que vale, sabe, essa peça? E o funcionário, ele foi pago corretamente, sabe? Quanto que vai para a loja? Então, acho que a gente valorizar mesmo o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso autoconhecimento para comprar melhor, mais qualidade. Bom, e falando nesse evento aí do seu peixinho, acho que esse ano já teve, né? Já teve agora esse mês. Pretende realizar mais um aí agora no final do ano ou não? É, a gente está querendo fazer um em Lagoa Santa, numa casa de cultura, com um clima bem dia, bem criança, idoso. Então, vai ser uma feira diversa de várias coisas. e aí a gente foi convidado para participar, fazendo a gestão do processo. Já tem data? Talvez é 17 de novembro. A gente vai confirmar essa semana e vamos postar nas redes sociais do seu peixinho. Mas assim, quem quiser fazer feira de troca, feira do seu peixinho em sua cidade, fala comigo, a gente está muito aberto. Agora, roupas de inverno também, de verão, todos os tipos de roupa? Todos os tipos de roupa, todos os tipos de acessório, todos os tipos de calçado. Sapato também entra, então? Masculino e feminino ou não? Masculino e feminino. Tá certo, então é só seguir lá o seu peixinho, a gente já vai colocar aí na nossa tela, né? Para as pessoas se informarem, as pessoas podem comprar e vender ao mesmo tempo. Comprar e vender, é. Tá certo, então. Raíssa, agradeço, viu, a sua disponibilidade em conversar conosco. E que as pessoas possam aprender um pouquinho, porque é possível transformar a roupa e ficar elegante no dia a dia, gastando menos. E contribuindo para o nosso planeta, né? Total. Então, obrigada, viu? Obrigada. Olha só, e agora, mais uma vez, eu convido você a interagir conosco aqui no programa, viu? Mande, então, a sua sugestão de assunto, de tema, o seu comentário, alguma dúvida que você tenha sobre algum assunto que nós discutimos aqui no programa, né? Então, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número aparece na sua tela. É 99642-8473. 99642-8473. Nós vamos, então, para um rápido intervalo. E, na sequência, você vai ficar na companhia de Assir Antão, que hoje vai conversar com o doutor Guilherme Tostes. E eu volto um pouquinho depois, viu? Então, continue conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho